A noite não foi realmente boa para os goianos não. Hoje aqui no Serra Dourada o Atlético conheceu mais uma derrota. Quinto jogo, o time ganhou apenas um ponto ao longo desta Copa Brasil. Mas o Atlético teve boa chance no jogo. Como aí? Depois do rebote da zaga, o chute do Osmarzinho e a bela defesa do goleiro Mazzarotti. Outro bom ataque do Atlético. Começa com o goleiro Leonetti, lança o pontas Marzinha e ele resolve driblar todo mundo. Passa por um, vai contando. Dois, vai levando, coloca na ponta direita para o centro avançado e ele cruza. O Pailinha chega atrasado e por instante não faz o primeiro gol do Atlético. Osmarzinho sentando na entrada de grande área. Mas outra vez Mazzarotti estava bem atento. O Grêmio no ataque, com o ponta Renato Gaúcho. Vai driblando, vai carregando, leva até a linha de fundo e soca para trás. A bola com o Odair que cruza. Os zagueiros Neu e Nogueira se atrapalharam. A bola sobra com o Valdo, ele não. De pé direito, um golaço. Grêmio 1 a 0. O pessoal do Atlético reclamou que a bola no momento em que o Renato dominou pela esquerda teria saído. Confira aí, não saiu. Em cima da linha, Renato recua, o Odair cruza e o Valdo faz 1 a 0. Veja de novo. E foi só no Serra Dourada. Vitória do Grêmio que tem agora 6 pontos no Grupo Jota e o Atlético tem apenas 1.